E aí galera do Youtube, beleza? Nola aqui, pessoal, tô passando aqui no comecinho do vídeo pra avisar pra vocês que essa aqui é uma nova série do canal chamada Hora de Aventura, que eu sou o Finn e o Sleep é o Jake, tá ok? Eu espero que vocês curtam muito essa história aí, esse machínima que a gente tá fazendo e se você quiser aparecer aqui no canal, algum comentário seu, comenta aí, me ajuda a criar a história dessa série E é só você comentar aí o que pode acontecer no próximo episódio, que se eu gostar e tiver muitos gosteis, eu posso colocar seu nome aqui no vídeo, tá ok? Então é isso, curtam o vídeo Nossa Jake, que sacanagem, sério, essa do Rei Gelado pegar a Princesa Carosso enquanto a gente tava de folga foi muito mancada, sério É, eu podia tá fazendo muitas coisas, né? É, eu podia tá o que? Jogando Minecraft agora, se bem que a gente não tem computador Não, eu podia tá voando, eu queria aprender a voar, eu podia saber um... Jake, você é um cachorro Eu podia podar a árvore na nossa casa Ah, mas você pode virar qualquer coisa Podar uma... o quê? Eu podia voar na árvore da nossa casa Quem sabe um dia, né? Vai, por que você não estica os seus braços e cria uma aça e tenta voar? Hum, calma Deixa eu tentar, acho que eu vou conseguir Calma, eu tô conseguindo, tô conseguindo, tô conseguindo Jake, Jake, você tá ficando louco, mano, você não vai conseguir voar aqui dentro Tá, vamos subir ali pra falar com o Bimo, porque, mano, que saudade que eu tava de casa Sério, a gente foi convocado pra ir lá salvar ela Ah, eu não queria ficar de férias O quê? Uai, não, mas eu também tô E aí, Bimo, como é que você tá, mano? Tem alguma novidade? É, oi, tudo bem? Beleza, mano, como é que você tá? Não, ele já falou Nossa, eu tô brisando, vai Tá, é, você tem alguma novidade pra gente? É, eu tô tendo uma festa Festa? Festa aonde? Hum, quero ver você adivinhar Eu não sei o nome direito, você sabe lá, gente, chuta Ah, não, vai dizer que é lá no Reino Doce E a Princesa Jujuba tá me chamando É sério? Sim, nesse momento Jake, a gente vai pra uma festa É, é agora? É agora, Bimo? É, é sim, você tem que ir correndo Vão, vão Nossa, festa no Reino Doce Vamos, vamos correndo Nossa, eu tô animado pra ver a Princesa Jujuba Falou, Bimo Tá bom Bora, bora, bora Trazer doce nada, não Não, você não vai trazer doce pra ele, não? Não Nossa, que sacanagem Ele avisou a gente, cara Uhum Mas é Sobrar mais é melhor É, tá bom Vamos lá Nossa, Jake Sério, eu tô muito animado pra ir pra essa festa logo Nossa, quando eu chegar lá eu vou beber Não, beber, eu acho que hoje eu não posso Mas sério, quando eu chegar lá eu vou dançar Eu vou comer bastante, que pegar os dancinhos e tudo Pegar as filhas Não, você vai deixar, ó Pegar as novinhas também Jake, Jake Meu Deus Ah não, logo agora, cara Cuidado Pronto, matamos Tem mais? Tem mais? Ah, meu Pera, eu acho que não Eu acho que não tem mais Calma Será? Eu acho Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo, Jake Cara, sério A gente tem que matar Aqui, aqui Pega, pega Ah, safada Ela tá bugada Ai, mata Mata Ai Jake, ajuda Pera, pera Ai Ela me bateu Tá Pronto Pode vir na frente Nossa senhora Tá, vamos Vamos matar Vai, eu pego duas Você pega duas Vem, já peguei a minha Já peguei a minha Vamos Pronto Acho que acabou Nossa Agora eu cansei Ainda bem que eu trouxe Minha espada, né Já acabou já Vamos Jake, sério Se acontecer alguma coisa Igual aquelas aranhas de novo Eu vou ficar chateado, mano Porque eu vim aqui, ó Pensando que eu não ia nem usar A espada, ó Ai O que você tá me fazendo? Tem um guardão lá na frente Tem? Tem mesmo Vamos Então eu acho que ele vai Proteger a gente Vai, relaxa Tá, e aí guarda, beleza? É porque Acho que chamaram nós Pra uma festa aqui Hum, qual o seu nome? Espero ver esse canalista É, eu sou o Finn E ele é o Jake O meu cachorro Finn? E Jake? Isso Deixa eu ver Hum, achei Vamos para o salão principal Ih, rapaz Esse guarda é meio fã Você percebeu? Quer ver? Pergunta pra ele, ó Quantas horas são, amigo? Mediu para as quatro Viu o que ele fala? Estranho, Jake? Faz alguma pergunta pra ele Pra ver o que ele fala É, que dia que é hoje? 31 de abril Nossa senhora Ué, não tem 31 de abril É Eu acho que ele tá mentindo pra gente Tá, enfim Vamos lá, cara Porque, nossa Falou, Egua Nossa, tem que falar pra Prejujuba Depois contratar um fono audiólogo Pra ele Porque ele vai precisar, né? Tá, vamos Nossa, tá enfeitado aqui Nunca eu vim aqui Caraca Cadê a Prejujuba? Prejujuba Prejujuba Oi Oi Fim Jake Não bate nela Oi Tudo Não bate nela Pra que você tá fazendo essa festa? É porque deu vontade Ah, é assim agora Deu vontade de fazer a festa? Faz a festa É ou é? Ó, e o Jake já tá comendo Ô, Jake Eu falei Eu falei Que não era pra comer É tudo Jake Jake Ele tá comendo até terra Oi Oi, Jake Deixa ele aí Vamos conversar aqui Ô, Princesa Jujuba Vem cá Nossa, agora você ficou preso, hein? Não Deixa ela, Jake Sai daqui Não Socorro Tá Eu vou te ajudar Nossa, que cachorro safado Vai pra lá, Jake Senta lá no canto Obrigado Eu acho que não tem moral com ele Vem cá Eu preciso te contar várias coisas da viagem Que eu fiz com Com o Jake Sabia que o O rei gelado Ele teve coragem De sequestrar a Princesa Caroço? É sério? É sério Aí eu tive que chegar assim Ó, pá, pá, pá Com a espada É, ó E você tem que tomar cuidado, viu? Se acontecer alguma coisa Ele tentar te pegar Sei lá Você tem que me avisar Que eu venho pra cá correndo Uhum Tá bom? Eu não te avisar, hein? Sei lá De um gênio sinal de luz Assim, ó Pô Sério, foi muito engraçado Aí a gente chegou Hoje, né? E aí Quando a gente chegou em casa O Bimo falou pra gente Que Era pra gente vir pra cá E que tinha uma festa É, eu mandei chamarem vocês Que eu tô com saudade de vocês Ah, que legal E no caminho Você não acredita A gente ainda encontrou Um montão de aranha Sério É sério Tinha umas aranhas lá A gente teve que matar Eu tinha mandado os guardas Limpar a região Ah, mas não tem problema A gente Ah, ó Eu e o Jake, né? A gente sempre resolve Ah Fala no Jake Ô, louco Jake Você veio lá de cima Ué Jake Faz de novo Que eu quero ver Sobe lá Pronto, você sobe Vai, Jake Jake Ué Deixa eu ver Jake Jake Caraca, véi Ó, o Jake tá aqui, cara Tá, legal Eu acho que o Jake é meio topeira Porque, tipo, ele é um cachorro Só que ele Tipo, lá é tampado E ele escavou tudo Ah, entendi Vem cá de novo Vem cá de novo Vem cá de novo Duvido se achar alguma coisa aqui Ok Tá, pera Não, mas tem um lugar aqui em cima pra subir, ó Entra aí, entra aí Onde? Aqui, ó Deixa eu ver Aqui, ó Aqui a gente sabe pro segundo vídeo Nossa, eu acho que o Jake é mágico também Enfim Legal, a festa Foi você que Jake Jake Caraca Ué Tá, enfim Eu tô gostando da festa, sabia? Porque, tipo Não é toda vez que tem festa aqui no Rio Do Reino Doce Sim, ó Quer ver, ó Ó, esse cara aqui Esse cara parece um rei, né? Olha só É Fantasia, festa, fantasia Ah, eu nem avisei vocês Que ela festa, fantasia, ó Aquele cara ali Ó, o Jake tá de cachorro, ó Ó, esse aqui tá de zumbi O Jake tá de cachorro O Jake, essa fantasia sua de cachorro aí O que que é isso, cara? Jake tá de cachorro E eu tô de fim E você tá de... Jake! Você tá expulgindo a festa Carre! Meu, ele matou o príncipe Jake, eu falei pra se comportar, cara A gente tá no frente da princesa Jujuba Não, ele só desmaiou Não, ele só desmaiou Relaxa Ele tá dançando ainda, ó Que legal É Ó, esse que é o espírito Não Jake, não faça isso Não, Jake Se não, tá vendo essa espada aqui? Eu vou te bater Eu vou enfiar ela na sua cara Olha lá, o cara Ele reviveu E ela renasceu E ela renasceu Veio das trevas Nossa, Jake Você tá bagunçando demais essa festa, cara É sério Para, senão ela não vai chamar a gente nunca mais Né, princesa Jujuba? É Ou vai? Não sei É, eu só chamo que eu gosto de vocês Vocês são legais Ah, claro, né Menos o Jake Olha o que ele tá fazendo Menos o Jake Jake Cachorro mal Precisa Jujuba Sai de perto, sai de perto, sai Não, não Trai Ai, que engraçado Tá, enfim, né Legal Jake Não acredito Você continua explodindo a festa Meu Deus Eu vou me esconder aqui Já passou as explosões aí? Socorro 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 Jake Ih, olha lá, o que que deu Quero banheiro Banheiro, banheiro Banheiro, banheiro Banheiro? Por que banheiro? Aqui, ó, bedroom Não, daqui não, daqui não Vou voltar pra casa, tchau Voltar pra casa, tchau Você vai voltar pra casa? Já? Por que voltar pra casa? Tá chovendo, cara Abre a porta, meu irmão Você vai Explode aí, então Explode, explode Explode pra gente poder ir pra casa, vai Meu Deus Abre, abre Abre, abre Vai lá, ruim Ai, meu Deus Ai, eu vou sair pela porta, então Você vai querer ir pra casa logo? Ai, meu Deus Beija Jujuba, corre 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 Desculpa, é culpa dele Esse cachorro é burro de moto Eu moro, moleque Tem que ir rápido Você errou a porta, cachorro burro Não, é por aqui mesmo Tá Jake Vamos correndo Calma, 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 calma Pronto, bora Tá, tá chovendo A gente vai ter que ir correndo Tchau, presidente Jujuba Desculpa Ai, meu Deus Olha o que você fez Só explodiu o guarda também Socorro Vambora Vambora, cara O que você aprontou na festa hoje? Mano, assim ninguém nunca mais vai chamar a gente pras festas Vai chamar demais Ah, você ficou preso? Pronto, vem Tá, ó Agora a gente vai ter que ir correndo Porque aqui se a gente encontrar mais aranha vai ser tenso Vamos, vamos lá Vamos correr